Roger, sua aparência humana é igual a da Emília. Quebra, quebra! Roger, esse é o floco de neve. Caso esteja se perguntando, eu sou um hipopótamo. Quebra, quebra, quebra! E esse aqui é o quebra-ossos. E ele tá dizendo oi. Quebra, 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 quebra... Quebra! Muito prazer. Quebra, quebra. Todos aqui foram imaginados por alguém? Sim, todos aqui são imaginários. Imaginários? É assim que os humanos adultos sempre chamam a gente. Quebra, quebra, quebra! Mas será possível que você não sabe de nada, Roger?